Prévia, música nova, Xavolândia, irmão Metralha que tá na voz, Junior Silva que tá na batida, é mais ou menos assim Nós não gosta de Evoque, muito menos de Raiban Nós só usa lupa, chave e taca fogo nos Gudan Juju com armação carbon da versão ilimitada Com as ventias e Thug no sol ela se destaca E pra não perder o costume, nós manda o corte do jaca Aquele corte disfarçado que nós manda com a navalha Tape que achava Holândia, a cidade do chavão A terra dos mais falados, máquina que faz vilão Espelho, espelho meu, espelho, espelho meu Existe nesse mundo alguém mais chave que eu Abastece a rap sol, que hoje ela sai da garagem Aperta a dobo X, que hoje eu vou com ela pro baile Passando feito um foguete, as vigaristas se atacam Elas grita, entra em dança, pra ir com os irmão metralha Parei pra lanchar no Mac, a loira me avistou Pediu foto, pediu zap, mó ideia ela trocou Também tava moreninha, mas ficou no canto dela Mas falou que adorava um baile funk de favela Então encosta na quebra, que os menina é mema Fita caminhada de boizão, instinto de terrorista Espelho, espelho meu, espelho, espelho meu Existe nesse mundo alguém mais chave que eu Espelho, espelho meu, espelho, espelho meu Existe nesse mundo alguém mais chave que eu É o irmão metralha junto com a fonte do funk É o Murilo Azevedo, concorrência entra em danger Quer cantar bonitinho, vai cantar MPB Se os moleque SK e faz o baile tremer É nóis, tamo junto rapaziada, puxadão